Beleza, o que a gente tem depois disso daqui, pessoal? Agora a gente entra na segunda parte mais importante do metar, que é a cobertura de céu, tá? Cobertura de céu. O que significa isso? O observador, como eu já falei em aulas anteriores, ele vai botar, o boneco sai lá da estação, vai botar a cabeça assim pra cima, olhar, e vai fazer isso aqui assim, vai fazer um 360, e ver a quantidade de nuvens que está cobrindo a abóbora da celeste, isto é, o céu. Na cabeça dele. Então, dependendo de quantidade de nuvens que estiver ocupando essa abóbora da celeste, ele vai definir a cobertura de céu. Como é que ele faz isso? Ele divide o céu em oito oitavos, isto é, em oito partes iguais. Você tem uma pizzazona lá de calabresa, tem oito amigos, cada um pega um pedacinho, né? Então você divide em oito partes iguais, em oitavos iguais, né? Então o que a gente tem aqui? Porque, se tiver só aquela nuvenzinha marota ali no cantinho, que não está atrapalhando ninguém, mas assim, uma nuvenzinha ali, você tem ali uma estratocúmulos, que está ocupando um oitavo a dois oitavos de céu, como é que ela vai ser reportada? A primeira coisa que ele vai colocar vai ser o seguinte, vai ser assim, ó, fio. O que significa fio? Fio significa poucas, poucas nuvens, e ele vai fazer a leitura da base dela. Esse fio significa que está sendo coberto um oitavo a dois oitavos de céu, tá bom? Então, se ele tem uma nuvenzinha que cobre um oitavo a dois oitavos, ele vai escrever fio. E logo depois, vamos ver três dígitos, tá? Que é que nem aquela história, parece a do FL, mas é diferente, tá? O FL a gente sempre sabe que é em relação ao nível do mar padrão, ao QME, que never changes, né? Esse daqui é em relação à altura, tá bom? Isso aqui é a altura da base de nuvens, tá? E essa altura é dada em centenas de pés. Então, você vai pegar o valor que tem nessas três casas aqui, multiplicar por 100 e colocar a unidade em pés de altura, ou seja, a altura em relação ao solo. Então, se tiver uma estação em cima do Everest, vai ser a altura em relação à ponta lá do Everest. Se for uma estação ao nível do mar, vai ser a altura da base da nuvem até o nível do mar. Se for uma estação lá em Guarulhos, a 300 pés, tem uma camada de nuvens, então é 300 pés mais a elevação de Guarulhos, tá? Até porque se você encontrar, por exemplo, Guarulhos, está lá escrito assim, fio 008, então Guarulhos está a mais ou menos 2.600 pés, você olha assim, pô, tem uma nuvem a 800 pés e Guarulhos está a 2.600. Então, quer dizer que a nuvem está lá no metrô. Não, não é isso, né? É sempre 800 pés de altura. Então, se Guarulhos tem, por exemplo, 2.600 e está a 800 pés, você sabe que ali aquela nuvem está a 3.400 pés de altitude. Se você colocar a somar a altura da base da nuvem mais a elevação, beleza? Então, você multiplica isso aqui por 100 pés e vai te dar a altura, tá bom? Então, o que acontece? Vamos dizer, por exemplo, tem a 700 pés, ele vem assim, fio 007, então quer dizer que tem poucas nuvens a 700 pés. Fio 022 significa que tem poucas nuvens a 2.200 pés. Fio 080 significa que tem poucas nuvens a 8.000 pés. É só você botar dois zerinhos, né? Você multiplica por 100 e bota dois zerinhos. Aqui, ó, 2.200 pés de altura, 8.000 pés de altura, tá bom? Só multiplicar por 100 e adicionar dois zerinhos, você tem a sua fórmula mágica, tá bom? Esse daqui é o fio. Agora, o que a gente tem? Pode vir também no nosso metá, a gente pode ter SCT. O que significa SCT? Scattered. Pessoal, não tenha medo de falar SCT. Ah, então tem um SCT. Não, não tem um SCT. Fala em português. Nuvens esparsas, tá? Então, nuvens esparsas, elas ocupam de 3 oitavos a 4 oitavos. Muita atenção nisso daqui, tá? A gente que acha que o SCT é só 3 oitavos. Não. É de 3 oitavos até 4 oitavos, tá? Então, olha só. Esses dois aqui, eles são indicadores aqui de nuvens, né? Esse aqui temos os nossos oitavos, né? Que estão sendo cobertos. Só que esses caras aqui, eles não configuram teto, tá? Os únicos que configuram teto são esses dois que eu vou falar o seguinte, que é o BKN. Vou até botar de vermelho, tá? Porque são os que configuram teto. Então, tem o BKN, que é broken. O que significa broken? Quebrado? Quer dizer que isso é para quebrar? Isso aqui significa nublado, tá? O nublado, ele significa que 5 oitavos ou 6 oitavos. Vou botar assim, ó. 6 oitavos. Ou 7 oitavos de céu está coberto, tá? Isso aqui é importantíssimo. Um não é 5, 6 e o outro é 7, 8. Não. É 5 oitavos até 7 oitavos. Então, mais da metade do seu céu está coberto de nuvens. O que acontece? Está configurado teto. Lembra? Lá em regulamentos, que é o mínimo para voo visual, você tem que ter uma separação de nuvens. Lembra? Aquela separação de nuvens e a visibilidade, você tem que ter mais do que a metade do céu coberto. Metade do céu está ok, mas você tem que ter mais da metade do céu descoberto de nuvens para poder voar visual. Aqui, ó. Metade. Você ainda pode voar com scatter. Agora, broken está acima da metade. Visibilidade de nuvens, que é o teto, né? A visibilidade vertical, que é o teto. Mais do que da metade coberto de nuvens, você vai botar um broken nublado. Não dá para voar se estiver abaixo de 1.500 pés, tá? Então, o broken e o overcast, óbvio que é overcast, é encoberto, tá? Ele é o quê? Oito e tal. Significa que o céu está totalmente encoberto. Ou seja, você não consegue ver, nem consegue nem ver aquele fiapinho de céu azul, tá? Tudo coberto. É overcast. Esses aqui, ó, em vermelho, eles constituem teto, tá bom? Só esses constituem teto. Só o broken e o overcast. Então, olha só. Poucas nuvens, espaças, nublado e encoberto, tá bom? Lembrando que isso daqui, isso aqui são os valores, ó, o fio é 1 oitavo e 2 oitavos, o scatter, o espaço é 3 oitavos a 4 oitavos, o broken, nublado, de 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos, overcast, encoberto, 8 oitavos. Só esses aqui, broken e overcast, constituem teto, tá bom? Agora, lembra que eu falei do cavoc? O cavoc, ele só funciona quando não tem nem nuvem, tá? Não tem nenhuma nuvem, você não tem nem fio. Ou seja, não tem nem 1 oitavo de céu encoberto. Não tem nada, não tem uma nuvem, não tem mais tratos no céu. O que você vai ter? Bem, uma nuvem, o céu tá claro, a gente tem um fogo que a gente chamava antigamente que era o SKC, que é o Sky Clear. Não se utiliza mais Sky Clear, tá? O Sky Clear foi abolido, mas você pode encontrar uma questão ou outra perdida desses simulados desatualizados que pode aparecer o Sky Clear. Não se utiliza mais Sky Clear. Então, não tem nem 1 oitavo de céu coberto de nuvem e a visibilidade está maior que 10 km. vai aparecer o famoso cavoc. Lembrando que o cavoc também quer dizer que não tem tempo presente, tá? Não tem chuva, não tem nevoeiro, não tem areia, não tem fumaça, não tem nada. Cavoc. Então, ceiling and visibility ok. Ou seja, até a visibilidade estão ok. Você tá show de bola aí pra fazer, teu voo vai tá aquele céuzão. Ah, GT, eu tenho uma dúvida. Eu já vi uma vez que eu encontrei 1 metáfora, tava cavoc, mas tinha nuvem no céu. Por quê? Será que o cara errou? Errou na observação? Não, não errou. O que acontece é que no Brasil, e é um padrão que é utilizado na ANAC, só é reportado nuvens até, é considerado nuvem significativa pra alteração, aquelas que estão na superfície até o nível de voo 1,00, tá? Abaixo do nível de voo 1,00 até a superfície é considerado aqui, tudo que tiver nesse range aqui, tudo que tiver nesse quadrante, tudo que tiver nessa área é considerado nuvem significativa. Acima de 10 mil pés, tá? Nem aí porque não vai influenciar a estação de superfície, tá? Então se tiver lá uma autocúmulos aqui a 22 mil pés, se tiver uma autocúmulos a 22 mil pés, não vai ser reportado. Por quê? Porque 22 mil pés tá aqui, ó, tá ali no FL220, aqui assim, FL220. Se tiver uma nuvenzinha aqui, ela não tá influenciando com a superfície, ela não está abaixo do FL100, então não tá interferindo, então pode vir com cavoc. Então de vez em quando você vai encontrar dias que pode até ter aquelas cirros no céu, pode ter uma autocúmulos, pode ter lá, inclusive, uma nimbostratos com efeito de virga, que é um tipo de precipitação, mas se tá acima do FL100, você pode encontrar um cavoc mesmo num dia nublado, tá? Isso daqui é uma curiosidade bem interessante de você saber. Beleza, pessoal? Tamo quase acabando o metá, pode apagar isso daqui? Vamos seguir então. Só lembrando que você ainda não comprou, entra na Pilot Shop Sorocaba, e compra uma canequinha legal dessa daqui, com o cupom NAEV2018, você pode comprar uma canequinha legal linda que nem essa da Top Fly, entendeu? A última coisa que a gente tem que saber desse grupo de nuvens é o seguinte, que o observador, na estação meteorológica, ele vai fazer a leitura dos instrumentos, vai fazer a leitura do céu, ver quanto o céu tá coberto, e para fins meteorológicos ele vai anotar quais são as nuvens que ele viu. Se você ainda não conhece as nuvens, vai aparecer aqui o cartãozinho aqui em cima, referindo a minha aula de nuvens, que é uma aula fantástica, eu adoro essa aula de nuvens, ela tá top, que nem a Top Fly, e você vai encontrar lá quais são todas as nuvens, os 10 gêneros de nuvens. O observador vai anotar quais são as nuvens que ele tá vendo, cirros, cirrostratos, autostratos, autocúmulos, limostratos, cúmulos limbros, torre de cúmulos, ele vai encontrar tudo lá. Cirrocúmulos, stratocúmulos, estratos, vai pegar tudo. Na mensagem de metar, só interessam duas nuvens que ele vai reportar, tá? Ele, na caderneta da estação, ele anota todas as nuvens que estão no céu. Agora, para a mensagem de metar, só interessam duas nuvens, que são qual? A CB e a TCU. A Tribunal de Contas da União? Não. Torre de cúmulos, tá bom? Qual que é a diferença da torre de cúmulos para cúmulos limbros de T? Sempre tive essa dúvida e quero saber. Muito simples, pessoal. O CB é o TCU com atividade elétrica, tá bom? Ou então o TCU é o CB sem atividade elétrica, tá? Você tem aquela torre de cúmulos que subiu, 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 tá ocupando espaço, tá passando dos níveis, chegando até na tropopausa lá, beleza? Só que se não tiver atividade elétrica, você não escutar um trovão e não ver nenhum relâmpago, não ver nenhum raio, quer dizer que não tem atividade elétrica? É uma TCU. Do momento que você escutar um trovão, ver um relâmpago, sabe que está tendo atividade elétrica, aquela TCU passa a ser um acúmulos limbros, tá? Isso é a diferença da TCU para a CB, tá bom? Então são as únicas nuvens que serão reportadas no metar, beleza? Podemos seguir, pessoal? Acho que com isso aí a gente pode seguir aqui, né? Então olha só, vou botar aqui, ó, poucas nuvens, 0, 1, 2. Depois, como está tendo trovada no meu metar, eu vou botar aqui a base desse CB, tá 0, 27 CB, do lado, a 0, 3, 0. Pessoal, coisa importante, tá? O grupo de nuvens do metar, ele sempre é progressivo, isto é, de baixo para cima, tá? Você nunca vai ver um grupo de nuvens vindo antes do outro, por exemplo. Ó, meu primeiro grupo de nuvens é poucas nuvens a 1.200 pés, depois esparsas a 2.700, depois nublado a 3.000. Você vê que eu não vou botar um grupo antes do outro, nunca vai ter, por exemplo, poucas nuvens a 1.200, nublado a 800. Não, se tem nublado a 800, ele vai vir antes do grupo, ele é sempre progressivo de baixo para cima, então vai reportando as nuvens de baixo para cima. As camadas podem se alternar, mas você concorda comigo que se tiver encoberto, por exemplo, se eu tiver, assim, overcast 0, 2, 0, para encoberto 2.000 pés, como é que o observador vai ver que tem poucas nuvens a 3.700? Não tem como, por quê? Porque aqui a visibilidade dele está comprometida por essa camada, então ele não vai ver essa camada aqui e não interessa para ele, para ele que interessa é uma camada mais baixa, né? Então, você nunca vai ver isso daqui, porque simplesmente é uma questão lógica, é uma questão de visibilidade, o cara não consegue enxergar através das nuvens. O que pode acontecer é um balão teto, você ter um sistema de vigilância que você pode encontrar todas as camadas, você consegue fazer um perfil vertical da atmosfera, só que isso o observador não faz, quem faz isso é um meteorologista, né? Outra coisa, antes de passar para o próximo grupo, tem uma coisa também que é importante, é que às vezes pode estar tão feia a coisa, está tão feia a situação, que o céu está tão obscurecido, pode ser por um nevoeiro, pode ser por uma chuva, que pode vir o seguinte, pode vir isso daqui, ó, VV007. O que significa isso? Isso aqui significa visibilidade vertical. Pode ser um nevoeiro, uma chuva, seja lá o que for, que está tão feia a situação no aeródromo que o observador, ele olha para cima e não consegue ver as nuvens, porque tem uma camada de nevoeiro, de chuva, está caindo granizo no olho dele, ele não consegue enxergar as nuvens, então o que ele faz? Ele simplesmente olha para cima, pega lá o tetômetro dele e vê, ó, a base da nuvem está a 700 pés, está a 1.200, não sei. Ele vai olhar para cima e ver até onde que ele enxerga. Então o que acontece? Quando vier esse grupo VV, significa visibilidade vertical, quer dizer que agora ele não está nem aí para saber qual que é a nuvem que está em cima dele, só quer dizer o quanto que ele consegue enxergar. Quando você encontra VV, significa o quê? Céu obscurecido, tá bom? Céu obscurecido e vem o valor que é o mínimo que ele consegue ler, tá bom? Isso aqui pode vir a aparecer geralmente com fog, né? Geralmente você está lá, você encontra, é, você pode encontrar um metade assim, um 80 graus com um nós, 0050, fog, VV, 001. Você encontra direto isso daqui, é, o cara está dizendo o seguinte, ó, é, o vento está calmo, montou o KT aqui, o vento está calmo, 50 metros de visibilidade, nevoeiro, visibilidade vertical de 100 pés, céu obscurecido. Então isso aqui você pode encontrar direto também, beleza? Show! Então o que a gente vê agora? Depois do grupo de nuvens, a gente vê o grupo mais fácil que é o grupo de temperatura temperatura do ar, barra temperatura do ponto de orvagem. Adicionais, tá? Quais são as informações adicionais que o Brasil utiliza? São duas. A primeira é a informação de Windshear, e por último a de tempo recente. Olha só, tempo recente é diferente de tempo presente. Qual que é a diferença dos dois? Vamos começar aqui pelo tempo recente. Tempo recente significa... Tempo recente, 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 tem